olá pessoal bem vindo ao meu canal youtube trazendo aqui com vocês mais um vídeo mais uma especificação de uma money board h61m pessoal tá bom bom pessoal vamos aí as suas especificações tá bom o número do modelo que é um h61m tá bom a origem cn origem e o nome da marca é xingua meu que nome estranho só que já 1155 aplicação computador de mesa e o chipset h61 o fabricante do chipset é intel o fator de forma atx e o capacidade máxima de ram é 16 gigas de memória tá bom bom canal de memória dobro certificado de qualidade e o tipo de suporte de memória ddr3 o número de slot de memória duas entradas pci enormes pci 2.0 o número de slot x81 número de slot pci x1 uma entrada e o número de pci duas entradas tá bom bom pessoal em relação a isso também tem um tipo de interface de armazenamento sata número de porta sata 4 canais de áudio 5.1 e um amor de lan rj 45 suporte a usb de tipo usb de 2.0 e também a porta de lan rj 45 tá bom aí pessoal uma placa mãe da lga 1155 lembrando quem tem o conector de 4 pinos que alimenta o soquete do processador também os 24 pinos da do conector da fonte atx tá bom bom a placa mãe com um único chipset somente né na verdade tanto como ponte norte com ponte sul na maioria das placas mães somente tem um chipset você vai pegar placas antigas possa ser que também claro tem até placas novas com dois chipset mas tá aí pessoal único chipset tanto ponte norte como ponte sul controlando toda a interface da placa mãe tá bom bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se inscreva no canal tá bom compartilha tá aí placa mãe h61m a mande a lja 1155 uma placa mãe de alta qualidade e claro aceitando processadores de segunda e terceira geração valeu pessoal e até a próxima